Salve, salve brotheragem, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bettini, e guys vamos dando procedência aqui no nosso Battlefield 1, no modo histórias de guerra, o modo campanha do jogo. Então estamos aqui no segundo episódio, lembrando que pra vocês é o terceiro devido ao prólogo, depois teve o capítulo 1 e agora o capítulo 2, tá? Não tenho errado. Estamos aqui então no episódio Amigos nos Lugares Certos. Bom, pega a pipoquinha aí já, pega aquela coquinha geladinha marota aí, senta o dedo no like safado e acompanha com nós aí, fechou? Antes de chegar à Europa? O bagulho é louco, rapaziada sobrevive no máximo 17 dias? É tenso. Eu não tenho mais nada pra apostar, seu idiota. O avião? Muito engraçado. Ah, porra, por que não? Eu praticamente já ganhei mesmo. O que você tem? Limpe a sua boca, Blackbird. Isso não estava nos planos. Mas sabe? Acho que eu vou ficar com o avião mesmo assim. Mas o quê? Como assim? Você perdeu! Eu te venci! A questão, Rackham, é que a aeronave é muito bonita e... você é meio babaca. Eu te venci de maneira justa, droga! Fica bem longe do meu avião! Ah, desgraçado! Não pode fazer isso comigo! Eu te venci! Eu te venci! Meu nome é Clyde Blackbird. Sou um piloto e apostador. Eu sou George Rackham! Sou George Rackham, droga! Você me obedeça! Fica longe do meu avião, desgraçado! Se você me perguntasse qual é a minha pior característica, teria que te dizer que não sou muito honesto. Bem-vindo a bordo! Me chamo Wilson, aliás. Você deve ser George Rackham. Claro! Sou o Rackham, que pessoa! Vamos! Vamos botar esse avião no ar! Você é George Rackham, filho do quarto-conde de Windsor? É isso aí! Sou eu mesmo, meu cara! O Bristol era tudo o que diziam na propaganda. Uma alegria de voar. Era um dia fresco e ensolarado e tudo estaria perfeito se eu estivesse sozinho. Você é aí atrás! Está um lindo dia para um piquenique, não acha? Certo! Está vendo aquele avião à frente? Precisa alcançá-lo. Ok! Sei! Olha só! Eu conheço um lugar francês. Nós podíamos pegar umas garotas lá. Que garotas, rapaz? Isso é um voo de teste. Você precisa seguir a rota que aquele avião está fazendo, entendeu? Ok! Você que manda, aparentemente. Ah! O que acelera? Não tinha visto. Agora vamos sentir no manche. Fique na cola dele. Certo! Mantenha essa distância. Você precisa acompanhar o ritmo dele. Segura-se, parceiro! É fácil demais! Vamos ver como essa belezinha se vira em uma luta. As armas estão travadas, caso você tenha alguma ideia brilhante. Você está começando a me entender! Que lindo! Nossa! Está ficando perdido já aqui. O Bristol funciona como os outros aviões. E velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. É! É! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segue ele. Não deixe ele escapar. Vamos ver o que mais ele tem. Só fica com ele. Já só fica voando aqui, já era? Bom voo, apesar de uma parte ter sido um pouco ortodoxa. Então não siga as regras e viva um pouco. Aonde ele está indo agora? Esquece ele. Está vendo os valores de alma? Chegando as armas. Atire à vontade. Deixa comigo. É, esse é um avião e tanto. Ainda tem balões. Aproxime-se e atire. Entendido. Está vendo os alvos no chão? Sim, estou vendo. Tente usar os foguetes neles. Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres. Tente usar os foguetes. Tente usar as armas. Seguindo. Atire a CIA. Quebra? Ok, é o último Então, posso fazer uma pergunta? Claro Por que George Wreckham, filho do quarto ponte de Windsor, tem sotaque americano? Eu aprendo sotaques facilmente Provavelmente estarei falando francês quando derrotarmos os alemães Sei Você é um homem muito desconfiado, Wilson Alguém já te disse isso? Meu Deus Seus alemães, o que faremos? O que acha? A gente derruba eles? Vamos lá, né? Mas que diabos? O alemão não está de brincadeira Se segura Cadê? Cadê? Puta merda! Isso é muito perigoso Você pegou ele! Você pegou ele! É! Vamos lá, rapazes! Quem é o próximo? Parece que só sobrou um Eu perdo demais para o meu gosto Você tem toda razão Ui Caramba, a gente voando A gente faz o reparo do avião Mais alemães Estou vendo Não vomite o seu café da manhã Ah, meu Mais alemão aí Os alemão tão chatos Hein, borracha Ah, outro Esquentou Um dos nossos foi abatido Oh, caramba Oh, caramba Você ou abateu? O alemão está na nossa cola Vamos, acelere! O que é o inimigo? Atrás de nós Caraca, é embaçado Tô metendo o Jonas aqui No meio do Vamos ver Preparando o avião Mas derrubei ou não? Derrubei De onde você acha que ele vai? Pra lá E nós vamos atrás Estamos seguindo Boa O que está fazendo? Temos que voltar Ah, para o inferno a base Ha ha Olha o cuchado Eu vou ajudar, mano Você está bem? Sim Eu estou bem Vamos levar essas fotos Para a base Imediatamente Foi assim que descobrimos Por acaso Onde os alemães Estavam guardando As munições Para a metade Da frente ocidental E as fotos do Wilson Iam ajudar o QG A lançar um ataque Em grande escala Só havia um problema Não tenho certeza Ah, vamos A gente fez algo bom Vamos ganhar medalhas Por isso Não deveríamos ter ido até lá Quando o comandante Vira as fotos Ele não vai se importar Fizemos algo bom Podemos fazer de novo Façamos um acordo Se concordarmos nisso Você precisa me prometer Me levar de volta Vivo para a base Pode deixar Prometa Preciso que diga Certo, eu prometo Fique aqui E não cause problemas Pode entrar Sabe, eu até gostei do cara Mas ele era meio ingênuo Senhor Acho que vai querer ver isso aqui Meu Deus Seu parceiro deve ser um Ótimo piloto Antes de percebermos Estávamos no ar de novo Nossa missão Abrir caminho para os bombardeiros Para eles mandarem a fortaleza Para o inferno Primeiro teríamos que destruir os balões Meu Deus Imagina estar vigiando em um balão Que azar, alemão Depois Teríamos que lidar Com os caminhões antiaéreos O ataque já estava A todo vapor Quando chegamos Tínhamos que lidar Com todas aquelas defesas E depois escoltar Nossos bombardeiros Até o alvo Quando chegassem Uma ordem difícil Mas eles disseram Que uma vitória aqui Poderia mudar o rumo De toda a maldita guerra É seguro dizer Que o Wilson Não estava animado Agora aqui de verdade Parece Muito perigoso Tô bem, mei E até te acendo, talvez Explora aqueles balões Libere o caminho Para os nossos bombardeiros Será fácil Cuide da retaguarda Tem um avião alemão Na nossa cola Vinha nossa Isso resolve Caraca Armazém de aérea Se posicionando abaixo Não consigo vê-los Vamos girá-los de combate Rop Tem um atrás de nós O que achou disso? Besta Um a menos pra me preocupar Você o abateu Ai, 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 ai Rapaz, tá complicado aqui Rapaz, tá complicado aqui Atire naqueles caminhões Conseguimos Bom trabalho Os bombardeiros chegaram Boa Siga a formação dos bombardeiros Mantenha os caças longe deles Será fácil, Wilson Prepare-se para ser impressionado O moleque é mó cagão É, estamos Estamos no meio da guerra Fazendo o que? Tomando sorvete? Não deu certo Puta merda Meu É muito da hora Jogar com a armazém Esse capítulo aqui Tá muito legal Mas, meu Ao mesmo tempo Tá legal Tá hardcore Ah, merda Caraca Fiquem nos caças Até a próxima onda chegar Armas antiaéreas Se posicionando abaixo Aqueles caminhões Vão destruir nossos combateiros Aqueles caminhões vão destruir nossos combateiros Wow, ele tá bom Tchau 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 É Tchau 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 Caraca, o bagulho está ficando doido assim. Eu acabei derrubando um aliado que interessa. O rapaceiro reclamando de outro é sacanagem. Ataque inimigo, ataque inimigo! Ae, ae, ae. Derrubamos? Acho que sim. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Esse capítulo tá muito louco, na moral. Tchau. 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 Só vou dizer que tenho bastante experiência em me mover em silêncio Pela porta dos fundos de bares, janelas de quartos Você não precisa saber dos detalhes De qualquer jeito, custou da minha habilidade a prova Indo pra frente britânica quieto como um gato Beleza, então a gente tem que voltar pra linha aliada E acho que vai ser uma missão um tanto devagar, né? Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs E claro, as armas alemãs Ah, e metade da população de Berlim, todos procurando por briga Meu dia de sorte Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá Ao invés de bombardear os alemães Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado Antes das armas voltarem a funcionar Um, dois-nos, dois-nos, dois-nos O que é isso? As trincheiras estavam cheias dos melhores homens em casa, mas com sorte, a maioria está esperando problemas vindo do outro lado. Com sorte. O pessoal foi cessado de deixar todos assim. Se você gostou do comigo, eu não posso dar uma balança aqui. Vámonos! Vámonos! As diversas metralhadoras alemãs atrás de mim me deram poucas opções, além de ficar de cabeça baixa. Olha o tanto de rato, mano! A terra de ninguém era um labirinto de arame farpado, cadáveres e entulho. Mas eu segui em frente, determinado. Alguma coisa útil sobreviveu à queda! Milson, aqui é a terra de ninguém. Temos que sair daqui, já! Não consigo levantar! Merda! Ei! Ei! Me desculpe! Mas você prometeu que eu voltaria vivo! Só fala embaixo! E as medalhas? E sobre sermos heróis? Eu não sou um herói. Mas você prometeu! Me deu sua palavra! Ou você é um cara decente e vai me ajudar! Ou você é um mentiroso filho da puta! Que vai me olhar nos olhos e acabar com isso! Então, o que vai ser? Bota as cartas na mesa, Blackburn! Você não é Judge Rackham, não é? Filho da porcaria do guarda-conte de Windsor! Me acha tão ingênuo assim! Certo! Vamos sair daqui! O sujeito estava perdendo muito sangue e eu não tinha muito... Ah! 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 Nossa! Uma equipe de invasão! Alemã! Os alemães não são conhecidos por desistir. Eles fizeram tudo que podiam para nos pegar. Deve de os rolofotes! As metralhadoras me uniram usando eles! Atirarão em qualquer espaço! Ah! 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 Esses rapazes vão achar que somos alemães Espere, espere a luz Não deixe passar O negócio está Não deixe passar Espere Isso eu já entendi Ae garoto Ae garoto Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo E eu odeio isso mais que consigo explicar Ele fugiu pela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói Não, ele não é nada disso Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão E vai responder pelos seus crimes Isso mesmo Blackburn Isso mesmo Blackburn Nunca Finha Mister Nunca Minha Verdade Mas atz Eita merda Eu preciso de um atirador Aqui, eu faço isso Rackham, eu ajudo Você não merece voar Wilson, se for para morrer, eu quero morrer lá em cima Vamos lá, a gente consegue Valeu irmão, ficou nervoso Borracha Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance Você me deu com uma maldita medalha Certo, tudo sob controle Você está comigo? Claro, não com você, porra Caças a caminho, vou cobrir a retaguarda Aeronave inimiga às 6 horas Vire, vire Fomos atingidos Jesus Cristo Ele nos tem na mira Ae 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 Nossa, agora o bombardeiro alemão. Os bombardeiros são o alvo, concentra neles. Os bombardeiros são os bombardeiros. Os bombardeiros são os bombardeiros. Boteie a velocidade. Atire nos bombardeiros como passado. Assim, eles terão trabalho para nos acertar. Estamos tomando bala. Temos um bombardeiro. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. é um negócio que está ficando tenso é um fantasma velho, como assim? cuidado um inimigo abenço tomando dano dê a volta e mantenha ele em vista segure firme então mantenha a velocidade e use a altitude Só mais um bombardeio! Vá pra cima dele! Opa! Tem problemas? Ah não! Não comece a ter suas ideias! Você disse que queria ganhar uma medalha, não disse? O que é isso? Vamos lá! Estou bem com o outro! Vai explodir! Vamos lá, gente! O que está acontecendo? Ui, quase que eu jogo o avião em cima do negócio Agora sai Merda Ah, foi brincar Se for pra morrer, eu vou morrer aqui em cima Você e sua boca grande, Blackburn Você está bem? Eu estou bem Temos que acabar com aquela antiaérea Certo, eu te dou cobertura Certo, temos que chegar lá em cima Não olhe pra baixo, ok? Certo, não olhe pra baixo Temos que acabar com aquela antiaérea Isso é loucura Caraca, esse episódio está muito louco Não consigo ver nada É em frente Cuidado Estão atirando só para os campos Esse é o sujeito Eita Ei, tudo bem? Tudo bem, estou bem Tem um jeito de subir Vou dar uma volta para chegar na antiaérea Ok, eu dou um jeito O que está acontecendo aí? Calado Todo alemão nesse maldito balão vai acabar te ouvindo Todo alemão nesse maldito balão vai acabar te ouvindo Calado 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 Vamos lá, alemães! Venham aqui me pegar! Eu sou o Tide Blackburn! Eu sou um piloto! Eu empreitei o inferno! E agora vou matar todos vocês! Eu vou matar todos vocês! Todos vocês! É, você também, isso aqui é engraçado! Venha pegar! Vamos, vamos! Nossa! Temos kits agora! Você e eu! Tudo bem aí? Atire! Porcaria! Indirigível! Caceta! Caceta! Merda! Meu Deus! Temos que ir! Tá malote! Não... Não... Meu, pai, acho que até esquece no mar eles iam cair mortos, né? Apesar que pela altura, acho que... Ela passou a sobreviver. E essa é a minha história. Um cara egoísta que arriscou a própria vida pra salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém, as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só pra fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson! Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Eu não contaria se não fosse. Contaria. Eu não contaria. Ai, ai. My friends, que episódio, hein? Que episódio, guys. Que episódio. Show de bola. Gostei. Bom. Chegamos ao fim, então, aqui do episódio, amigos, nos lugares certos, né? O segundo episódio aqui do modo história. Agora temos aqui o Avante Savoia. Então esse vai ficar para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Então eu aguardo vocês no próximo episódio. E muito obrigado pela força, pela companhia. E não se esqueçam de deixar aquele like safado. E até mais, galera. Aquele abraço. E valeu! E tchau, tchau. E tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL